Isso, isso é grande, galera! Segura que é bruto! Isso é bruto, galera! Isso é bruto, galerinha! Fala, galera! Robson Fish na área. Vídeo top hoje aqui pra vocês. Vídeo aqui no prado. Mostra o dente do bicho aí, cara. Eita, porra! A soltura do moleque! Por enquanto ele fica em prado. Depois ele pega o carregão. Bate embora! Pra vida! Quem já gostar aí, curte, compartilha. Dá um like. Tamo junto! Olha aquela galha. Olha! Olha! Nossa, que nada! Esse bem, nossa, que nada! Rapaz! Brigou bem? Olha ele! Olha ele, galerinha! Olha o baia! Olha o baia! Galerinha, muito cuidado! Olha o dente da criança! Olha! Olha aí, galerinha! Olha que top! Olha, galerinha! Que top! Olha! Olha, caralho! Opa! Galerinha, hein, galerinha! Galerinha, que peninha infaliza aí, ó! Vermelinha top aí, ó! É com a vida, ó, galerinha! Uh! Dá um tiro! Esse embrulho o anzol, ó! Dessa forma, deixa a pontinha pra fora e enrola. Olha lá, fricola aqui, ó! Pra fricol, sei lá como é que chama em celular. Olha lá! Rolou aqui, já foi, papai! Tua alegria! Acompanha que aqui é um arremesso e um peixe! Tua alegria, assim, ó, cara! Que filé! Cuidado aí! É isso que eu te falo de cima do caiaque, que você conseguiu fazer uns arremessos mais lá perto, não acha não? Olha lá, é uma barra pequena, né? Uhum! Ó, só! Ó! Oi! É bom, hein! Ficou bom, galera! Bom! É... Ficou bem desse tamanho, hein! Não é bonito, cara! É, veneno! Fica que coisa linda! Olha, vermelhinha, top aí, galerinha, ó! Vai, galerinha, ó! É pra vida! É pra vida, garotona! Vamos tirar outra, tá arremesso mesmo, aí! Tocquei aqui, não, não ajuda! Epa! É grande! Ficou, galera! Uhul! Cantou bonito, cioba! Essa é bonita, Carlos Pichos! Aê, galerinha, ó! No esqueminha bruto! Acompanha aí, galerinha! Aqui, vamos tirar mais um bruto! Pescaria na manjubinha! E pouco do trovão! Ó, galerinha! Capou, bicho! Correu bonito! Correu bonito! Epa! Vai a cu, menino! Aê, a bola! Galerinha, esse bicho aqui, pra manusear ele, é com alicate, hein! Que o dente do bicho é terrível! Olha aí, galerinha! Avisa, bola! Bicho, bola! Bicho, cara! muito fraco ei galerinha eita, tá grande galerinha não, gatona o bambu tá gemendo o bambu tá gemendo galerinha aí ó eita, essa é grande galera segura que é bruto isso é bruto galera essa é bruta galerinha só tá aumentando o tamanho galera a bruta é galera é disso que nós estamos atrás pessoal tá aí galerinha bruta hoje vai ter peixe pra cá galerinha pescaria tá boa começou a entrar umas vermelhinhas aí garantindo nosso frito beleza acompanha aí que vamos ver se tira mais uns peixinhos brutos aqui eita agora vai uma bruta segura galerinha no beicinca chama no canivete galerinha aí ó galerinha tá bruta galerinha subaiacu galerinha subaiacu galerinha subaiacu galerinha suba